Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. O sobrenome da Mary McCartney certamente abriu muitas portas para que ela entrevistasse aquele monte de gente lá que tem no documentário sobre o estúdio Abbey Road, que fica em Londres e que é icônico. Esse documentário tem lá na Disney+, se essas paredes pudessem cantar. Para quem não percebeu ainda, Mary McCartney é filha do Paul McCartney. Esse é o documentário de estreia, que é bonitinho. Ela usa memórias afetivas, porque como o papai dela foi dos Beatles e depois do Wings, eles gravavam direto no Abbey Studio, moravam do lado praticamente do Abbey Road, do estúdio Abbey Road. Então você tem essa parte da ligação da Mary com a infância, mas depois ela assume um tom mais profissional e tenta, em 88 minutos, traçar um panorama de um estúdio que tem, na verdade, 90 anos. Fica um pouco a desejar, mas as histórias que ela mostra são muito charmosas. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhar, nos agradeço bastante. Então vai aparecer foto da família dela indo de pônei para o estúdio, aquela coisa de popstar, né? Que pode tudo levar o cavalinho para o estúdio. E aí, então, ela vai mostrar para a gente que o estúdio Abbey Road foi criado na década de 30, em 1931. Inclusive, começa... Você tem clipes da época, imagens da época, com Elgar, Sir Elgar, tocando lá o Pompa e Circunstância, né? E aí, então, a partir dos anos 50, o estúdio vai ficando cada vez mais famoso por abrigar artistas pop. Então eles entrevistam ela, né? Entrevista o Cliff Richard. E, claro, o Estouro vem nos anos 60 com os Beatles. E depois Pink Floyd gravou lá. No final dos anos 70, começo dos 80, o estúdio está lá embaixo. E aí, uma das barrigas que o documentário come. Ou por inexperiência da Mary, preguiça da Mary, ou porque ela quis manter o negócio só mais na turminha dela. Nos anos 70 e 80, devido à explosão do punk, aquilo lá ficou fora de moda, muitas gravadoras independentes apareceram. Então pouca gente queria gravar lá. Mas o estúdio foi salvo, e aí você tem uma parte interessante, pelos norte-americanos, a turminha do Spielberg, lá que fez as trilhas sonoras do George Lucas, né? Spielberg. E aí você vai ter a entrevista com o John Williams, compositor das trilhas sonoras, do Indiana Jones, Guerra nas Estrelas e tal, que é o cara que vai falar mais assim, por que que o estúdio é bom, né? Não vai ficar caindo naquela, ah, é mágico. Tá, não, ele vai falar, porque a sala é assim, assado. O Nile Rodgers também não cai muito nesse negócio de magia. Ele fala, não, magia são os músicos juntos, o estúdio. É que música é muito supersticioso e tal. Então é um passeio legal, e ela não pega só clássico hip-hop, ela pega música tal da World Music, tem o Fela Kut, né? Músico africano. E, claro, muito Paul McCartney, mas também algumas coisas interessantes, do tipo, você vai ver, por exemplo, um Jimmy Page, velhinho, né? Jimmy Page era o cara do Led Zeppelin, falando como que foi a sessão... Ele era um músico de estúdio, assim como o Elton John, que também tá lá no documentário. Ele era músico de estúdio, o Jimmy Page. Então ele tocou quando foi gravada a trilha sonora do Goldfinger, com a Shirley Bassey, um dos primeiros temas do James Bond. Aí você vai ver o que aconteceu com a Shirley Bassey, que ela teve que esticar muito uma nota. É engraçado ver ele contando. Esvelinho. E aí, no mesmo documentário, você vai ver o Jimmy Page, assim, a voz dele não tinha nem mudado ainda, sabe? Sim, ele era uma pré-adolescente, já era músico, já ralava lá tocando, e aí dando uma entrevista, né? Falando que, é, conhecer os meus ídolos não foi uma boa ideia e tal. Então, ele, assim, ele tangencia a história do Emmy Rhodes. Vamos dizer bem a verdade. Ele, documentário, põe várias histórias charmosas, né? E um ou outro dado mais elucidativo, mas ele nunca vai muito a fundo, né? É um documentário muito amoroso, feito por uma mulher que tem bastantes boas intenções, mas que, ainda assim, tem uma... Não que ter o sobrenome McCartney impeça de ter talento. Não é isso de jeito nenhum que eu estou falando. O que acontece é, provavelmente, uma documentarista com mais experiência poderia ter feito um trabalho mais completo e não apenas charmoso, né? Contar a história, né? Mas, do jeito que está, você pega lá, tem os carinhas do Oasis, né? Os Gallagher, falando... Cada um falando de um jeito, cada um falando de uma coisa. Tem até coisa moderna, daquele... Um rapper, que eu prefiro não citar o nome, porque é muito racista, tá, tá, tá. E acho que não precisa ficar... Mas está lá, você vê que vai até... Vai até... Vem até a contemporaneidade. Achei fofo se essas paredes pudessem cantar. E esse título veio graças ao papai Paul McCartney, né? Dando a entrevista. Algumas das histórias dos Beatles, mesmo eu que nem sou fã dos Beatles, sou superficialmente, né? Ah, a gente queria fazer uma coisa diferente com o Sgt. Pepper. Eu falei, não precisa ser isso. Mas tudo bem. Acho que não podia ficar de fora os Beatles. Poxa, eles têm um álbum que se chama Abbey Road, que por acaso é o meu álbum favorito deles, né? Então, valeu a pena ter visto Abbey Road, o documentário que tem lá. If These Walls Could Sing. Tchau. Disney Plus. E aí E aí